Para chegar até a cidade de Jaraguá, que fica na região central do estado, passamos pela BR-153. Para quem sai de Goiânia, são 120 quilômetros. A viagem é compensada pelas lindas paisagens do Cerrado Goiano. Jaraguá tem, segundo o último censo, 45.223 habitantes. São 287 anos de muita história. A cidade ainda preserva os antigos casarões e as ruas com paralelepípedos. A cidade recebe visitantes de todo o Brasil. Muitos vêm à procura das calças e bermudas jeans, ou pelas belezas naturais e os esportes radicais que ela oferece. Me encontro com o Johnny Dias. Ele trabalha com marketing digital, mas entre um serviço e outro atua como guia local. É ele quem vai nos levar por uma das trilhas que cortam o Parque Estadual da Serra de Jaraguá. É lá que vamos encontrar as frutas típicas do cerrado. Nessa época do ano, muita gente sobe a serra para acolher o piqui, os famosos cajuzinhos e a mangaba. Até o topo serão 4 quilômetros, cerca de uma hora de caminhada. Essa é uma planta típica do cerrado. O fruto se tornou o queridinho dos goianos. É o piqui. O correto não é pegar o piqui no pé. Tem que esperar o fruto cair no chão para depois levar para casa, né, Johnny? É isso aí. Quando ele cai no chão, ele fica pronto para o consumo. Já vai ficar maduro, né? Olha quanto está bonito esse piqui aqui, que tem 3 caroços. 3 caroços. Tem de 1, tem de 4 caroços, tem uns maiores, outros menores. Qual o segredo para poder olhar o piqui, para saber se ele está bom, se não está? Ele está com a casca mole. Você pega ele, quando você aperta, ele já abre. Então é bem tranquilo. Você está levando a nossa colinha aí. A gente vai colher um pouco aqui. Nós vamos pegar ali bastante agora. Nossa, essa cola de piqui, ó, já está cheia. Nós vamos colocar mais aqui dentro, né, Johnny? Vamos. E acabamos de encontrar um pé de mangaba aqui também, que é uma fruta típica do cerrado. Essa fruta, ela começa mais no fim do ano, em outubro, e o dia ideal, né, de pegar ela madura é a partir do dia 2 de novembro, que é o dia de finados. E aí o pessoal faz picolé, faz geladinho, faz doce de mangaba, e você só encontra ela nessa época do ano. O Gabriel vai experimentar um aqui pela primeira vez. Eu vou experimentar uma mangaba. Parece uma banana de tão molinha aqui. É, eu lembro, ela é um pouco... Às vezes você pega uma que ela é mais azedinha, a outra... Essa aqui está um pouco azeda. Mais docinha, mas ela é bem saborosa. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao vir fazer a trilha aqui na Serra de Jaraguá? Os principais cuidados é um calçado adequado, né, para evitar uma torção no pé, se hidratar bem antes de vir, trazer água, né, bastante água para ir tomando durante o percurso. É, tomar cuidado com os animais peçonhentos, cobras, aranhas, sempre ficar bem atento às trilhas. E um dos principais, né, é levar o seu próprio lixo. Trouxe o lixo, leva de volta, para a gente preservar o parque. As frutas, qualquer fruta pode colocar na boca, ou a pessoa tem que saber que fruta que está colocando ali na boca? Não, é importante isso. É, você sempre comer alguma coisa com alguém que já conhece, que entende do assunto. Então, não sai pegando qualquer coisa, porque pode pegar alguma fruta venenosa. Essa trilha atrai milhares de visitantes todos os anos. É considerada difícil, tem muitas pedras no caminho. Mas é a única trilha que conecta a parte baixa do parque até o pico da serra. Nós caminhamos cerca de 40 minutos e chegamos aqui em um dos locais mais bonitos do Parque Estadual da Serra de Jaraguá. Essa vista é impressionante. E a gente acabou encontrando aqui também o caju, né, que nessa época já está acabando, né, Johnny? É, a gente já está no final, né, da colheita do cajuzinho. E aí, quando ele começa, a época dele, o pessoal vem, pega bastante, congela para fazer suco durante o ano, fazer doce. Então, aqui a gente está bem no finalzinho. Olha só. E ele tem um sabor bem característico, ele é azedinho, ele é bem diferente do caju normal que a gente conhece. Deixa eu experimentar aqui para eu ver se vai estar azedo ou se vai estar doce. Tomara que eu tenha uma boa sorte, porque a vista já é suficiente para fazer a gente subir aqui. Doce, está bom, está docinho. O pessoal usa também a caretinha dele para torram e tiram a castanha. E usam para fazer farinhas, colocar em receita de bolo, então é bem legal. Dá para muita coisa, né? Que pena que a gente só achou dois aqui, né? Estava muito gostoso. Vamos continuar? Bora lá. Durante a trilha, o Johnny me conta várias histórias assustadoras, lendas que envolvem a serra. Uma delas chama a atenção, é a história da Tereza Bicuda, uma mulher que teria sido enterrada aqui, embaixo de um pé de caju. Ela costuma assombrar os turistas e moradores que sobem à serra. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar. Sou um palhaço fulião, personagem popular. Por muitos, conhecido por seu memória, pois sei de muitas histórias da nossa querida Jaraguá. Jaraguá é bem conhecida por seus causos, suas lendas, principalmente de assombração. Tem cavaleiro da Rua das Flores, procissão dos mortos e a mais conhecida delas, Tereza Bicuda de Jaraguá, que está enterrada aqui na serra. Tereza era muito má, batia, xingava, maltratava muito a sua mãe. Tão ruim era que ninguém gostava de Tereza. Tereza morreu, foi jogada aqui na serra. De tão ruim que era, a terra cuspiu Tereza de volta, três vezes para trás. Até hoje, Tereza assombra quem por aqui passa. Na Rua das Flores sempre aparece. Mas não mexe com essas coisas do além, não. Senão elas vêm... Passa pra baixo, Tereza! Passa pra baixo, Tereza! História aqui, gente, é o que não falta. Tem muita gente, né, seu memória, que diz que a Tereza Bicuda foi enterrada bem aqui. É uma gruta, tem um buraco bem grande. E será que ela foi enterrada aqui mesmo, seu memória? Vem da oralidade, né? Tereza Bicuda tem várias versões, mas o que reza a lenda é que ela foi jogada debaixo de um pé de caju. Outros dizem que ela virou orelha de pau e que também se transformou em maribondo. Que quem vem buscar o caju, vem buscar o piqui, muitas vezes são atacados por maribondo. Penso eu que é a própria reencarnação de Tereza Bicuda. E já ouviu histórias de pessoas que foram atacadas por aqui também, ou é só lenda mesmo? O pessoal tem que tomar cuidado. Já ouvi histórias, já ouvi, né, na pele, quem sofreu aí uma picadinha aí do maribondo aí, diz que era Tereza. E nas grotas aí aqui da Serra de Araguá. Então quem vem tem que tomar cuidado. Quem vem tem que tomar cuidado. Mas vale a pena, tem que vir para ver de perto as belezas da serra, colher o piqui, o caju e quem sabe encontrar com Tereza. Ainda com uma memória preservada, voltamos à cidade. A Superintendência de Cultura de Araguá trabalha fazendo o mapeamento das trilhas. Acredita-se que existam pelo menos 30 trilhas que cortam o parque. 18 já estão registradas. A maioria vai sair ali da entrada do parque, na Igreja do Rosário. E aí tem a trilha do Poção, tem a trilha do Escorregador, tem a trilha... São as principais, né? Tem a trilha do Abismo, né? Tem a trilha do Abismo da Tereza, tem a trilha... A nova trilha que é da sede do parque, tem trilha da Pedra, do Mirante, tem... São várias trilhas que se cruzam, algumas delas se cruzam, outras é uma continuação. Então a gente está mapeando por isso, para ter essa certeza para que o turista chegue e pode ir sozinho. Porque a gente vai fazer as plaquinhas de indicação, então ele vai poder ir sozinho ou pode ir acompanhado, né? Com algum guia turístico da cidade. Os frutos colhidos nesta época do ano viram fonte de renda para muita gente. E dá para fazer muita coisa com eles. Sucos, picolés, bolos, doces e até licor. E agora eu vou mostrar para você que está em casa como fazer o licor e também o doce do caju do Cerrado. E é muito simples, viu gente? Precisa apenas do caju e também do açúcar. E quem vai me explicar a fazer tanto licor quanto doce é a dona Lucimar. Dona Lucimar, é bem simples aqui, né? É bem simples o processo. Tanto o doce como o licor só gasta o açúcar. Só vai usar o açúcar. O licor você vai colocar, né? É um pouco de... Uma camada de cajuzinho, uma camada de açúcar. Uma camada de cajuzinho, uma camada de açúcar até chegar em cima. E o processo... É um litro desse que tem mais ou menos quantos ml? É um litro. Esse é um litro. E tampa e deixa fermentar por 30 dias. Então a gente coloca um pouco de caju, cerca de dois dedos. Depois dois dedos de açúcar. Depois mais dois dedos de caju. Até colocar por completo aqui dentro desse pódio que tem um litro. Isso, isso mesmo. E deixa curtir por 30 dias. Depois disso, só tirar? Depois disso é só tirar e coar e já colocar no litro. Tem teor alcoólico ou não? Tem teor alcoólico, sim. Sem colocar a cachaça, ele já tem o teor alcoólico. E se quiser colocar a cachaça também, você vai tirar a mesma quantia do suco do cajuzinho puro. E deixa curtir também por 30 dias com a cachaça. E depois faz a mistura dos dois. Fica bom com a cachaça ou sem a cachaça? Fica bom de todo jeito. Fica ótimo. E a gente pode fazer também o doce do caju, né? Inclusive está com a cara ótima aqui, viu, dona Nocimar? O processo é demorado? É difícil? O que precisa? O processo não é demorado. É fácil. Você tem que espremer todo o cajuzinho, né? Tirar todo o caldinho dele e aí leva para a panela. E tirar a castanha também, né? Tirar a castanha. Primeira coisa, tirar a castanha, espremer os cajuzinhos, né? Tirar o caldinho, leva para a panela e coloca açúcar. Quanto de açúcar? Para um litro de caju, eu uso mais ou menos 250 de açúcar, 250 gramas de açúcar. Para não ficar muito doce, né? E a conservação dele é a calda. Então, por isso, ele tem que ter mais açúcar para a caldinha ficar grossa, para ter a conservação do docinho. E aí, coloca açúcar, leva para a panela e deixa uns 40 a 30, 40 minutos. Fica pronto. Agora, tanto o caju quanto o piqui e outros frutos do cerrado também, eles só dão uma vez por ano. Como é que você faz para ter doce e também licor durante todo o ano? Eu estou vendo aqui que, inclusive, o caju está congelado. É só colocar na geladeira ali no saco e ele congela tranquilamente. É só colocar no congelador, na geladeira e tem fruto por ano todo. Nós vamos experimentar agora o licor do caju. Vamos experimentar, então? A senhora já sabe o gosto, com certeza, né? Ó, vamos fazer um brinde aqui à nossa saúde e vamos ver se é bom. Uma delícia, hein? Agora tem aqui também, gente, ó, o doce do caju. Vou colocar aqui agora na tigela e vou pegar um pouquinho da calda, né? Que é onde está o gosto. É, a calda fica o gosto e a conservação do doce, né? A calda que conserva. Muito bom também. E eu percebo que o caju está seco, né? Parece que ele ressecou. Ele tem que tirar todo o excesso do caldinho, né? Para estar fazendo o doce. O que hidrata é essa calda. Essa calda que hidrata e conserva o doce. Depois da criação do caminho de Cora Coralina, a cidade de Jaraguá, onde fica o Parque Estadual, tem recebido muitos turistas. Eles vêm à procura das frutas, da natureza ou da adrenalina que ela proporciona. Isso tem criado oportunidade para os locais e despertado o interesse de grandes empresas. A entrada no parque, que só Goiás que tem, é gratuita e pode ser feita a qualquer dia da semana. Vem todo mundo, vem participar, vem conhecer a nossa serra, a nossa beleza. Vocês serão sempre muito bem-vindos. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto